Não me incomoda, tô no corre e não canto por moda Pra comédia eu fecho a porta, meu rap batendo na caixa São que relaxa, Bonnie, Tupac e tribo No meu ouvido reto tem abrigo Pra quem não gosta, então fiz mais um rap de bandido Não ligo pra isso, meu rap te apavora Cala a boca e chora, o som é pesado, é pipoco de rima Sou contra o sistema que me discrimina No corre do ouro eu cavo a mina O rap é trabalho, música vicia É sem energia, quer rebolar, vai pro show da Anitta Aqui é só som que frita, pesado incomoda, explosita De campana nas guarita, querem invadir mas não sustenta a lírica Saio pra lá, tô correndo de zica dos pela que atrasa perifa Dos otários metendo as fitas daqueles que cortam a minha presa 25 de LA e 11 mandando poesia Meu som, um das quebradas sem mandar pederastia No meu peso tem crueldade, mas é a realidade Não canto pra Zé Paul, minha acostumada a brincar de Barbie O Mike é coisa séria, manda mensagem pra plateia São tudo uns bunda mole, esses MC geleia Por forma desesperada, querem mudar até a cara do rap Que não é pop, viu menino, fica ligado e não Esquece, eu defendo a minha raiz Essa porra não é um adice A carapuça serviu pra você, então Foda-se Foda-se Com medo, toma conta aqui da favela Não quero morrer e bem fuso e viela Bagulho é louco pra quem vive nela Malandro demais, o crime já era Quantos vim morrer por causa de beceira Pipoco no crânio, acabou a carreira E quantos não chora, outros comemora Se liga, maluco, vai chegar tua hora Eu não quero treta, só quero dólar Faço meu corre, atrás da minha chola Meu rap é foda, me incomoda Os playboyzinho que balanço toba Mas não me importa, tanta fofoca Fala de mim, só fala pelas costas Sigo uma trilha batendo de frente Com um sistema que humilha a gente Eu não sou índio, sou descendente Jogo minha lança se entra na frente De frente o progresso, manifestação Coquitão, molotov, granada de mão E vocês apoiando a corrupção Tô aqui no meu corre com o mic na mão Cantando protesto e revolução O flow é pesado, se liga ladrão Não venha descendo pela contramão Meu bonde é pesado, ele tem direção Esmaga os pela que não tem visão Que rouba a merenda da população Deixando as crianças sem lente e o pão Mas isso a Globo não mostra Olha só a população Em vez de gerar emprego Fechou até a porra do lixão É isso que leva em cenário Só roda pobre favelado E quer vir tirar o meu rap Só fala balela, cruzão arrombado Foda-se 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 Mas, 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 eu te digo